Nenhuma chance para o goleiro Gabriel Leite, Kelvin, camisa 2, olha o furacão. Arrancou o Zé e volta, ajeitou, bateu o golaço! Gol! É, é do Atlético, é do Atlético, é do Atlético! Gol, de novo, e foi um golaço, e foi um golaço, e foi um golaço do Zé e Valdo aqui no Estádio Europinhão. Saia jogando o time do Independente São Joséense, na força, Zé e Valdo ganha, ele ganha do artilheiro do time do São José. É, passa pela marcação, vai dividindo, vai trombando, vai driblando, a zaga vai abrindo, ele vai entrando. Batiu pra dentro da zaga, dentro da grande área, de pé na direita, dá um toquinho, a bola vai no canto, mata o goleiro, põe lá dentro, aumenta o marcador, o Atlético Paranense. Uma obra-prima que o Zé e Valdo assina aqui no Estádio Europinhão. Zé e Valdo é o nome dele, Zé e Valdo é o nome dele, três é o número da camisa dele, em tarte de golaços aqui no Estádio Europinhão. Zé e Valdo assina a sua obra-prima aqui no Estádio Europinhão, Atlético Paranense, em menos de sete minutos, furacão tem dois, avassalador, o furacão no começo do jogo. Zé e Valdo, Atlético Paranense, dois, Independente São Joséense, zero, em tarte de golaços, o relato é meu, o golaço do Zé e Valdo.